Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo aqui da nossa queridíssima série Rumo ao Estrelato, a nossa série de futebol aqui no canal Goten e também no canal Luiz Eu vou explicar direitinho pra vocês, cara, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Deixa o joinha, faz sua parte pra garantir o próximo episódio Já comenta aí cara, que você quer o próximo episódio, mas não adianta só comentar Tem que meter o like no vídeo, se tiver a meta aí, bater a meta aí de mil joinhas Nesse vídeo, eu prometo trazer mais um vídeo quanto antes dessa série aí pra vocês, fechou? Clica no joinha, faz a sua parte aí, que vai dar muito, muito, muito certo ainda Faz o seguinte também mano, se inscreve no canal aí se for novo, que sério, vai ajudar demais Se você se inscrever no canal, cara, vai ajudar demais mesmo Sério, muito obrigado de coração Agora sim cara, não vou enrolar muito, bora pro vídeo E lembrando que depois do meu vídeo, você pode ir no canal do Luizão Que vai estar tendo uma estreia no canal dele, que vai estar saindo aí o episódio dele Que tem gols inéditos só no canal dele, fechou? Então primeiro assiste aqui, depois assiste lá também Pra ver como é que tá desenrolando aí o namorico dele, fechou? Ah, e também comenta aí embaixo, hashtag Goten namorando Bora pro vídeo É, Goten eu tenho mais notícias É, a Juventus acha que nem você e nem o Luiz estão prontos para jogar nela ainda direito Parece que eles esperam que vocês peguem mais experiência antes de jogar por aqui Olha, só que calma lá, eu tenho propostas incríveis pra vocês dois Não tão incríveis que no evento, mas são boas Ah, como assim? Mas Khan, eles querem que a gente seja emprestado? Olha cara, a gente não tá tão mal assim não Bom, se você tá dizendo é porque a gente não tem escolha, não é? Vamos ter que trocar de time Sem escolha nenhuma Isso é quase uma injustiça A gente se esforçou tanto pra chegar aqui Mas bom, quero ver as novas propostas Então foi aí que eu assinei com o Crotone Futebol Clube Era a melhor proposta que eu e o Luiz tínhamos Então, bom, era um time que tava disputando de perto a Série B Da Itália E bom, se eu não posso ser campeão ainda pela Champions League Eu acho que posso ser campeão pela Série B da Itália Eu vou provar pra Juventus que ela estava errada Cama no lugar Consegui pelo menos isso Conseguiu? Eu também consegui Mas eu consegui antes Cara, eu só tô achando uma coisa estranha, Luiz O quê? Depois daquele jogão que a gente fez, beleza? Que a gente só deu uma assistência A gente realmente foi emprestado pela Juventus Isso não tá estranho, cara? Cara, e o pior Pra um time da Cautio B, né? É, a Cautio Série B Que é tipo a segunda divisão da Itália Bom, é o Crotone E é um bom time, mas A gente tava jogando na Champions League Nós temos que se recuperar e voltar pra Série A, Luizão Sim, ou talvez se a gente se destacar aqui E outro time quiser a gente Cara, se a Juventus mandou a gente pra Série B Como se não fosse nada Eu vou provar pra eles que eu não sou jogador de Série B Que se eles quiserem eu de volta na Série A Eles vão ver só Sabe o que a gente tem que fazer, Luiz? O quê? Levar o Crotone pra Série A da Liga Italiana E botar medo neles Exatamente Ou quem sabe se a gente ficar mais de uma temporada aqui Levar o Crotone pra Champions League É, mas Luiz Você pode ver que a coisa aqui já não é tão que nem na Juventus, né? Ó É, realmente Uma banheirinha Uma piazinha Nem deu pra levar Sabe que eu fiquei muito triste Que não deu nem pra levar o nosso PS4, cara Cara, nem o nosso PS4 vai ter aqui Aqui no nosso quarto só tem uma cama Ai, ai Bom, a vizinhança pelo menos parece ser da hora Mas olha aqui fora o que eu fiz Enquanto as garotas ainda não chegam Eu preparei aqui uma mesa aqui fora Pra gente poder jantar com elas Já que a gente não vai mais poder ter aquele nosso encontro Naquele restaurante famoso de Turim Ah, perdemos muito dinheiro, cara Muito dinheiro Muita coisa a gente perdeu E eu acho também, Goten Que o protótipo que a gente recebe do PS5 A gente não vai receber mais O prot... Nossa, cara Eu nem tava pensando nisso Tava pensando em... Cara, minha carreira tem que subir Eu não tô nem aí pra Playstation 5 mais É claro É claro que a gente tem que subir Ah, é Quer saber, Luiz? Você tem que pensar em coisas maiores Vamos trazer as garotas pra aqui Vamos fazer aquele encontro De... Com a Lili Com a Lola E... Eu espero Que finalmente pelo menos com ela A gente possa ter alguma vitória Porque, como eu sempre digo O meu sonho é se tornar um campeão Tanto na vida Quanto dentro dos campos Exatamente, parceiro Exatamente Já sabe qual o próximo jogo Que a gente vai jogar? Bom É... Se eu não me engano É Crotone e Beneviento Uma coisa assim Beneviento É... Bom, eu só espero que eles pelo menos Porque aqui a gente vai ser titular, né? Tem essa questão também Sim, e também a gente tem que ver Você tem alguma noção de tabela, Hugo, tem? Eu não sei Mas... Eu quero fazer um pedido pro Khan Quando encontrar ele Eu não tenho noção de tabela É verdade Que colocação será que a gente tá? Porque o campeonato já começou Ah, a gente precisa do Khan A gente precisa saber Se o campeonato já começou Se deu tudo certo Porque, assim Provavelmente já tem algumas rodadas Do campeonato, né? Porque a Série B Provavelmente começa um pouquinho antes Então, talvez, Luiz A gente consiga Vencer a Série B E voltar a tempo Pra Champions League na Juventus Aí eu tava pensando Outra coisa E a Copa? Porque tem Copas também A gente disputa Copas Será que a gente tá disputando? Se a gente ganhar uma Copa da Itália Com o Crotone Seria incrível, cara Incrível Bom Vamos voltar aqui pra dentro, Luiz? Eu vou voltar Campainha? Ah, droga Quem é? Khan? Opa Então E aí, galera Como vocês estão Muito bem A gente tá mais ou menos, cara Eu só achei estranho A gente vim pro Crotone Pra Série B Depois de fazer jogos Na Champions League Exuberantes, cara Cara Calma, calma Isso é porque vocês não podem desistir Isso é normal, entendeu? Normal? É verdade Jogadores da nossa cidade São emprestados geralmente, né? Exatamente Ah, mas Tá O que você veio dizer, Khan? É Eu vim dizer que Não sei se você sabe Mas o Crotone já tá em segundo O quê? O Crotone já tá em segundo? O Crotone já tá em segundo colocado Quantos pontos de diferença? É Acho que uns Cinco, dez Por aí Peraí, eu vou pegar no meu celular 20 pontos de diferença, Khan É Eu acho que errei na conta Ah, peraí A gente tá a 20 pontos de diferença Do primeiro colocado Faltam algumas partidas Pro campeonato acabar Luiz Dá tempo de a gente vencer Esse campeonato E voltar pra Juventus Pra ganhar a Champions League, cara É quase impossível, né? É Dá até vontade de desistir Mas como eu sou Um campeão de verdade, cara Eu não vou perder essa chance E eu vou vencer a Champions League Nós somos campeões, Goten A gente não pode desistir agora, cara Exato Ô, Khan O Crotone é um bom time Dessa forma mesmo? Bem, ele é bom Ele, sinceramente Ele é, eu acho, um dos melhores Da série B, velho Ô, Khan Eu vou fazer um pedido pra você Pode fazer Pede pro time me entregar Camisa 7 Camisa 7? Sim Eu quero ela pra mim E pro Luiz Pode entregar 8, né, Luiz? Não, 8 É 8 mesmo Camisas de peso pra gente Porque combina com a nossa Com a nossa É Composição em campo, né? Exatamente Luiz, toca aí Vai dar certo, cara Vai dar certo Ai, droga Minha cara, Luiz Você bateu na minha cara Ai, Khan Você pagou as passarinhas Pras garotas, né, cara? Que eu pedi pra Lili e pra Lola Ah, ótimo Ai, ai, ai A Lili Vai conhecer O verdadeiro Goten Agora que a gente não está mais em Turim E o Luizão Vai ter um encontro com a Lola Aqui em casa, né? Mas vai ter um encontro Exatamente E o Khan Cadê ele? O Khan Onde será que ele foi? Opa Ah Não Não, não Não é que eu estou pensando, não E aí? Peraí Você é o Bruno O cara da nossa escola Que falava que a gente era perna de pau É, talvez Eu sou empresário Sem ocorrer Ah, não sei Mas Você disse que a gente não ia nem ter time E aí? A gente foi comprado pela Juventus, hein, cara? É Meus parabéns Agora vocês estão no mesmo time que o meu Sejam bem-vindos Então quer dizer que você também está no Crotone? É isso aí Nem ferrando Que a gente caiu no mesmo time que esse Pangaré, Luiz Ô, Bruno Me desculpa, cara Mas você É meio perna de pau Mas Tudo bem Tudo bem, tudo bem Ele é o centroavante, né, o Bruno Então Peraí Vou perguntar Pelo menos você é titular, cara? É claro que sim Mas Calma A gente é do mesmo time Pra que ficar trocando essas farpas? A gente tem que jogar Ah Porque você falou que a gente era perna de pau Nossa primeira Eu acho que a gente devia só esquecer isso daí Porque agora ele é do nosso time Ele tem razão Isso é verdade, cara E você está bem mais da hora, na verdade, né? Agora você não Agora que seu pai não está mais pagando suas contas Estou vendo que você está morando num condomínio mais tranquilo, né? Igual a gente O time ajuda, né? Agora você não é mais um playboyzinho, cara Ainda bem Bruno, ainda bem que você está no nosso time Pelo menos alguém que a gente conheça Que sabe falar português, brasileiro Da hora ter isso, né? Dá até pra dançar um samba, né, Lisão? A gente vai Vamos Vamos comemorar os gols com samba Bruninho e Goten Exatamente Olha, Bruno Eu fiquei sabendo que tem um time na primeira colocação aí E tal Que é muito poderoso Está 20 pontos na nossa frente Porém Eu acredito que Com a contratação que o Crotone fez Contratando eu e o Luiz A chance de vencer aumentou demais A gente pode conseguir vencer isso Eu nem estou mexendo, nem nada Mas eu confio no nosso time, cara Confio mesmo Sim A gente tem guerra Como diz o meu pai Os brasileiros São bons de bola É, mas seu pai não te abandonou, não, cara? É, talvez Mas eles não precisavam No inverso, não Não, mas seu pai te abandonou Quando você exceçou o time Eu acho que ele confia em você E não quer que você Dependa só dele Não seja um playboyzinho Entendeu? Só que meu pai falava isso Quanto mais brasileiro O melhor time fica de bola Luiz Luiz O primeiro colocado Eu acabei de ver no celular É o Benevento Esse time É o nosso próximo adversário É o nosso próximo adversário Tente vencer ele E é uma grande vantagem, Bruno Tem alguns jogadores bons lá A sua posição é assim travante, não é? Uhum Eu precisava de algumas pessoas Para armar jogadas comigo Perfeito O Luiz é um armador E eu sou ponta esquerda E ponta direita Então Fica tranquilo A gente pediu camiseta 7 e 8 Eu acho que vocês conseguem Você é o 9, Bruno? É, você é o 9? Sim O que? Deram o 9 para esse cara? Caraca Sem me ofender, por favor Ah, desculpa aí, cara Desculpa, desculpa Mas valeu, Bruno Vamos fazer o seguinte Então, amanhã a gente come uma pizza Porque hoje Minha futura namorada vai vir aqui Eu tenho que conversar com ela Acho que você tem Você está namorando? É, eu também Na verdade Elas são amigas nossas Da época da escola, entendeu? Quem que é? Lily Ah, você conhece, né? Lily e Lola Exatamente Mentira que vocês estão namorando com elas Ainda não, né? Mas elas moram Elas têm passaporte italiano Conseguem vir para cá Conseguem conversar com a gente E pronto Elas estão aqui É, elas são bem gente boa Eu, no meu caso Só estou aproveitando Com as pessoas daqui mesmo Olha, popular Tá, cara Qual que é a sua casa daqui, Bruno? Ah, na verdade é aquela casa ali da frente Cadê? 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 Essa aqui? Não Essa aqui Fica aqui, ó Ah, beleza Então a gente vem aqui de chama da próxima vez Ó, bela casa tem Tem garagem, mas... É, eu acho que o Bruno tem até carro Porque tem garagem ali, ó Sim, eu comprei o meu recentemente Parece que o Bruno realmente virou uma pessoa boa, né, cara? Não é mais aquele mancão que ele era antes Pô, Bruno Até a próxima, cara Até mais Até mais, até mais É, caramba O Bruno virou um cara legal, velho Cara, eu jamais esperaria que ele fosse tão da hora assim É Bom Ele vai aparecer uma pizza É, cara, bom, sem problema Vai, vamos fazer o nosso encontro com as garotas Se preparar pra vencer essa liga Série B E vamos aqui, vamos? Vamos lá Bora Hoje temos Pordenone versus Crotone E o primeiro jogo de Gotem, Luiz O corte pro lado A batida pro gol O primeiro De Gotem pro Crotone Vamos que vamos, hein Temos mais um jogo pela Coucho B A liga Série B da Itália Luiz Cruz Coucho B Coucho B Coucho B Crotone abre o placar Bela, bela, bela temporada do garoto Olha, quantas vitórias já Cinco consecutivas Incrível, incrível Muito bem, muito bem Temos Crotone versus Perugia Olha só o passe pro Luiz Luiz devolve Coucho B Coucho B Isso não é normal pro Bruno Esse Bruno tá jogando demais Tanto ele como o Luiz E Gotem Incrível A liderança está próxima De Crotone Será que eles alcançarão? E olha Que já são dez vitórias consecutivas Será que conquistarão o título? Ah, Luiz Que? Tô chegando Tô chegando, Luiz Tá chegando, tá chegando Tá atrasado quase, cara As gotas não estão aqui, né? Mas já tá quase atrasado Você tem que trocar essa roupa, cara Ah, eu nem percebi que a gente tá com o uniforme do Controne É que, cara, gostei muito de ficar nesse time Ah, tamo em segundo ainda Mas falta um ponto pra gente encostar E passar a ser campeão do campeonato É, cara, falta mesmo E o Bruno tá aqui também Ah, Bruno Aquele último gol que você fez Não garante um lá, man De graça não, cara Ah, eu vou pagar a pizza depois Tá, então beleza Então você vem segurar a vela pra nós Eu posso ir embora daqui a pouco se quiser, mas... Meu amigão, você nunca vai ficar embora Você tá sempre com a gente, cara Você é bem-vindo até quando nossas namoradas estiverem aqui Tá bom Mas eu quero falar um negócio pra vocês dois Ah Eu vou ser sincero Eu fiquei impressionado com o futebol de vocês Desde que você chegou Aliás, vocês dois chegaram O time melhorou muito Cara, eu sou... E agora eu tô recebendo assistências Boa, Luiz Alvão É, mas aí que tá Luiz é o líder de assistência E eu sou o artilheiro do campeonato Quero ver se passar a gente agora É Só dá mais assistência pra mim que você vai ver Não vai me passar nem ferrando E, cara Sabe o que é melhor? O próximo jogo vai decidir tudo O próximo jogo é o nosso jogo contra Literalmente o líder do campeonato Se a gente empatar A gente perde o campeonato Se a gente, vamos ver... Ganhar Ganhar, a gente passa Se a gente perder A gente também perde o campeonato Então, tipo assim A chance deles serem campeões é bem maior Se o Benevento ganhar da gente, cara Acabou Só depende da gente, na verdade A gente já ganhou o primeiro confronto Que foi... É Que foi lá na casa deles E agora é muito mais tranquilo Agora é no nosso estágio Exatamente Então, tipo assim É agora que a gente vai ganhar E é agora que a gente vai ser campeão Da Liga Italiana Série B E, Luiz Eu já recebi algumas ligações E a Juventus falou que vai ver nosso último jogo Se nós jogarmos bem Nós voltaremos pro time deles Vou sentir saudades, Bruno Você foi um cara legal Você foi legal Não precisa disso não, cara Eu vou fazer o seguinte Se vocês forem pra Juventus Vai começar Vai começar Vou conhecer o Cristiano Ronaldo Quer dizer, eu vou visitar você Olha, eu sabia que ele ia mandar uma dessas, cara É, Bruno Fiquei sabendo que você tem uns contatos aí De alguns times querendo te contratar também Os times da Europa Como Chelsea Barcelona Isso é verdade? Tá saindo rumores por aí, né? Parece que foi só a gente ajudar esse cara Que agora ele tá crescendo na vida Aí sim, Bruno Parabéns É, parabéns, Bruno Toma Ai, ai, Bruno O que importa, cara Ai, não posso pisar Não posso pisar Não posso pisar Calma, calma Cuidado, cuidado É, opa Só sei de uma coisa, cara As garotas vão adorar a Lame Na verdade, a Lily disse que ama a Lame A Lole, então, nem se fala, né, cara? É Bom, vai ser ótimo Vai dar tudo certo E, Bruno Eu quero amanhã Você metendo 5 gols no mínimo Pra gente ser campeão desse campeonato Você vai ver 6 Olha só É O cara É como dizem, né, cara? Força de vontade É tudo que se precisa Pra se tornar um campeão de verdade E Mesmo sendo Série B Eu quero ser campeão E outra O Controle trouxe a gente pra cá, cara Ele apostou na gente Confiou na gente, né? Então É E outra O mínimo que a gente pode fazer É levar eles pro título É E a Champions League ainda tá rolando E a Juventus ainda tá na Champions Ou seja Não acabou Não acabou Exatamente Ainda tem coisa rolando Ainda tem campeonato Que vai ter Ainda tem jogo E a gente pode Se tiver sorte Ainda participar da semifinal E da final É Realmente Então, cara Não vamos desistir Vamos esperar as garotas chegarem Ah, e outra coisa, Luiz Eu comprei O quê? Os presentes das garotas Elas disseram Você disse que queria Ter uma conversa séria hoje com a Lola E eu também quero ter uma conversa séria com a Lili Cara, comprei os presentes pra Olha, eu não sei se você vai pedir ali namoro ainda Porque eu também não sei se eu vou Mas Alguma coisa vai rolar Com certeza Alguma coisa vai rolar e Ah Campainha, Luizão São elas Ah, vai atender, cara Vai atender Eu vou preparar a mesa aqui Eu vou lá Sério, Gotenso Tá ótimo Tão bom que nem parece que estamos na cidade de Crotone Hum, que bom que gostou, senhorita Não me chame assim, vai Tá Tô só brincando Mas realmente foi ótimo, não é? Adorei Que temporada você tá fazendo, hein? Mesmo sem estar na Grande Juventus Você ainda tá jogando muito E tem a chance de ser campeão da Cautio B Ah, quem sabe Sério, meus parabéns E obrigada pela surpresa de hoje Ah, olha, não foi nada Na verdade, isso aqui Acho que é mais que minha obrigação Ei, olha o bandido ali O quê? Onde? Onde? Ah, não Ah O quê? Presentinho Presentinho? Onde? Anywhere you want it Anywhere you want it Anywhere you want it This is me Anywhere you want it This is me Tell me where you want it Go Último jogo da queridíssima Cautio B Benevento contra Crotone Botei na final Bom, se podemos chamar assim, né? Porque isso é considerado a final O Crotone está a um ponto de distância Do nosso querido Benevento Se vencerem, serão campeões Isso será incrível Histórico A promessa Goten promete E muito nessa partida A artilheira do campeonato Vem jogando demais Mesmo sendo a Cautio B Ele pretende voltar Para um time Da Série A E rola bola E os primeiros minutos Começam Opa O que é isso? O Benevento Vem com sua batida Pelo amor Que colosso Será que o Goten vai vencer? E será que ele deve voltar para Juventus? Comenta aí no meu Instagram Estou muito interessado em saber E aproveita e segue lá Vamos! O que é isso? 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 Obrigado.